Amém? Então vamos lá, livro de atos dos apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 9, quem encontrou diz amém! Amém! A palavra de Deus vai dizendo assim ó, e estando um certo jovem, por nome de Eútico, assentado numa janela, ela caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado como? Como o que? Você pode olhar para alguém e falar para ele, morreu, fala para ele, acabou, Verso 10, por gentileza, Paulo porém, descendo, inclinou-se sobre ele, o abraçando e disse, não vos perturbeis, porque a sua alma nele está, ainda há vida, você pode olhar para alguém agora e falar para ele, não morreu não, cutucar ele e falar, ainda tem vida, fala para ele, ainda tem vida, fala para ele, não morreu não, levanta a mão que eu vou lançar uma palavra profética, você chegou aqui, tem alguém achando que teu ministério acabou, que o teu projeto acabou, que o teu sonho acabou, mas Deus me trouxe de São Paulo até eu parar para dizer para você, que ainda tem vida, não morreu, quem te levantou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e aonde estava morto, vão ter que ver o que Deus vai fazer, só quem crê nisso, levante a mão, com a mão levantada, fecha os olhos, Jesus, fale conosco nessa noite, Pai, eu sei que o Senhor não trouxe essa pessoa aqui à toa, o Senhor não trouxe essa pessoa aqui em vão, fale conosco Pai, que o Senhor nos direcione uma palavra, uma palavra de confronto, porque quando eu sou confrontado, eu saio da minha zona de conforto, quando eu sou confrontado, eu começo a agir, e que essa pessoa hoje comece a agir, em nome de Jesus, Jesus, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, você pode se assentar nesse momento, agora que você se assentou, será que você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia, queridos, a palavra que o Senhor ministrou o meu coração para essa noite, ela é uma palavra, ela é uma palavra, que todas as vezes que eu a leio, o Senhor ministra, no meu coração, e é muito interessante, porque o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no verso de número 9, começa a relatar uma história, muito interessante, e que eu quero compartilhar com você, fala de um personagem bíblico, que para mim, eu vejo ele como uma referência, um personagem que uma vez, eu publiquei uma caixinha de perguntas, lá no meu Instagram, e aí perguntaram para mim assim, Vitória, se você pudesse escolher, para ser um personagem bíblico, quem você seria? E eu disse, eu seria Paulo, Paulo para mim, é uma referência, porque a trajetória dele, tudo o que ele viveu, toda a promessa, todo o seu ministério apostólico, tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou, todos os milagres acontecidos, tudo, é uma referência, então, nós sabemos que para Paulo, chegar nesse, nível que ele estava, nesse momento que ele estava, aquele momento que se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza, que todo mundo, queria estar perto dele, queria talvez tirar uma foto com ele, queria andar com ele, porque Paulo, ele tomou um reconhecimento muito grande, e o que é interessante, é porque onde Paulo passava, acontecia alguma coisa, por quê? Porque o papel de Paulo, o papel do apóstolo Paulo, é fundamentar a visão, diga comigo, fundamento, mais forte, diga fundamento, então, onde ele passava, ele trazia um discurso, ele trazia um ensinamento, um fundamento, só que para que tudo isso, pudesse acontecer, o Senhor teve que mudar, o nome de Paulo, quando ele ainda era Saulo, Saulo de Tarso, caminhando ele, para perseguir Jesus, indo ele em direção a Damasco, lembra dessa história? A Bíblia vai dizendo para nós, que agora, está lá ele, arreando o teu cavalo, preparando o teu cavalo, indo, para mais uma viagem, para perseguir Jesus, e quando ele vai, no meio do caminho, a Bíblia diz que ele avista uma luz, você pode dizer isso comigo, diga no meio do caminho, mais forte, diga no meio do caminho, a Bíblia nos revela, que no meio do caminho, Saulo avista, uma luz, sabe queridos, às vezes a gente se desespera tanto, ao longo da nossa vida, Vitória, por quê? porque às vezes a gente fica preocupado, a gente está no meio do caminho, e quando a gente está no meio do caminho, às vezes acontecem certas coisas, que nos deixam, um pouco, confuso, umas certas dúvidas, e a gente pensa, será que eu volto para trás, ou será que eu paro aqui? já aconteceu isso com você? será que eu volto para trás, ou será que eu paro aqui? mas hoje Deus te trouxe aqui, para dizer para você, continua, porque você está no meio do caminho, eu vou dizer de novo, continua, porque é só o meio do caminho, mas Vitória, se é o meio do caminho, isso significa que tem mais um tanto, para mim trilhar, não é? só que quando você entende, que é melhor o fim das coisas, do que o início delas, aí você esquece, tudo que você passou, tudo que você está passando, e você vai dizer, o meu foco, é lá no fim, porque eu sei o que Deus preparou, não, 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 cutuca esse irmão, que está do teu lado, pelo amor de Deus, fala para ele, você está preocupado por quê? fala para ele, no teu começo, todo mundo desacredita, fala para ele, até você, né? fala para ele, no meio, você pensa em parar, você pensa em desistir, fala para ele, mas quando você estiver lá no final, você vai olhar para trás, você vai falar, valeu a pena, valeu a pena, eu estou arrepiada, Jesus, vai valer a pena, é só o meio do caminho, e se é o meio do caminho, é sinal que tem muita coisa, para acontecer ainda, muita coisa, sabe, olha como que Deus faz, Paulo, hoje, é Paulo, o apóstolo, o homem que fundamenta a visão, ele traz fundamento, ele traz visão, ele traz o quê? visão, só que para ele, fundamentar, ensinar, primeiro, ele teve que ver, a luz, quando ele se chamava, Saulo, e a Bíblia diz, que quando ele está no meio do caminho, e era visto essa luz, logo em seguida, a Bíblia fala, que ele perde ar, ele perde ar, e quando ele perde a visão, a Bíblia fala, que ele cai, do cavalo, então vamos lá, eu imagino ele aqui, no cavalinho dele, olha lá, olha lá no cavalo, daqui a pouco ele olha assim, não consegue nem olhar direito, pergunta por quê? Porque toda vez, que uma luz muito forte, ilumina perto do teu olho, você perde até o rumo, é ou não é? É ou não é? Quando alguém chega para tirar uma foto, aquele flash na sua cara, aí você olha e fala, meu Deus, fiquei cego, não é? Olha lá, você vai me deixar cega, só que no final, vou dar um exemplo, por exemplo, ele está gravando com flash, mas se ele está gravando com flash, é porque ele sabe que no final, o vídeo vai ficar, vai ficar, vai ficar iluminado, vai ficar bom, olha para o teu irmão, que está do seu lado, falar para ele, a luz, vai atrapalhar, só aquele, que não está preparado, para ver, a tua luz, e quem não está preparado, para ver, tua luz se incomoda, mas pode ficar tranquilo, sabe por quê? porque quem se incomoda com a tua luz, é porque não foi chamado para brilhar, quem se incomoda com a tua luz, é porque não foi chamado para brilhar, olha para o teu irmão, falar para ele, irmão, eu não tenho culpa, se a minha luz, se o meu brilho, incomoda, fala para ele, se você não foi chamado, bate a mão no teu peito, e fala, eu fui chamado para ser a luz do mundo, eu fui chamado para ser a luz do mundo, então, aonde você passar, irmão, seja diferente, brilhe, vai ter uma ou outra, que vai ficar falando mal, vai ter uma ou outra, que vai querer inventar história, vai ter uma ou outra, que não, 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 mas mostra para ele, que quem te chamou, quem é teu dono, quem te sustenta, quem te levanta, não é esses limbarutos, que falam de você, quem te sustenta é, então levanta a mão, e diz assim, podem falar, podem se levantar, aponta o dedo para cima, fala, quem me sustenta é Deus, é Deus, é Deus, quem te sustenta, ele te sustenta, é sobre isso, Saulo, ele era um grande perseguidor, gente, até Jesus tinha perseguidor, e você está reclamando, de quem está te perseguindo, Jesus também foi perseguido, sabe o quê? imagina se Jesus, ele fosse tirar a satisfação, todas as vezes, que alguém falasse dele, imagina, Jesus foi chamado, até de demônio irmão, não, mas tem crente, que se alguém falar, o que você está falando, de mim aí? Não é? Não é irmão? Não, às vezes o melhor, que a gente pode fazer, você sabe qual que é? Ficar quietinho, agora olha para alguém, fala para ele, sabe por quê? Quando o justo se cala, Deus responde por ele, vamos lá, eu imagino o Paulo, Saulo, né? caindo do cavalo, caindo do cavalo, ele perdeu a visão, agora Saulo está caído no chão, quem será que estendeu a mão, para ajudar? oi Jesus, eu estou entendendo, Deus é lindo, vamos lá, peraí, quem caiu do cavalo? quem caiu do cavalo? e quem que desceu para ajudar Saulo? posso ser profeta? levanta a mão, que eu vou ser profeta, ei, aquela pessoa que te perseguiu, vai ser a mesma pessoa, que quando cair do cavalo, é você que vai se levantar, para ajudar, é você que vai ser usado, por Deus, para estender a mão, e falar, filha, você me perseguiu, mas eu quero te ajudar, você já imaginou, Deus te levantar, para ajudar, quem nunca te ajudou, Deus te levantar, para estender a mão, para aquele que te, negou uma ajuda, Deus faz isso, Deus faz isso, então, a Bíblia diz, que Saulo perde a visão, e quando ele perde a visão, ele cai do cavalo, por quê? vou abrir um parênteses aqui, quando a gente não tem visão, a gente não consegue caminhar, está entendendo? quando a gente tem visão, a gente caminha, e quando a gente não tem, eu vou te dar um exemplo, ai jovem aqui, vem cá fazendo favor, fica atrás de mim, dá um celular, para alguém segurar, tampa a minha visão, por favor, eu estou enxergando, alguma coisa, não vou enxergar, se eu for andar sozinha, eu vou trombar, então, me guia, por favor, me guia, ó, ela está o quê? se ela me guiar, eu vou trombar em algum lugar? não, porque eu tenho, eu tenho um guia, ela está sendo a minha, ela está sendo a minha visão, certo? por isso que às vezes, a gente cai, pergunta por quê? porque às vezes, você não tem visão, porque você está deixando alguém, te vendar, aí Deus está dizendo para você, para de ser Maria, vai com as outras, e começa a abrir a visão, por quê? porque quando eu sou Maria, vai com as outras, e vou na visão dos outros, eu caio do? aí o que Deus faz? Deus vai lá, fala, quando Deus fala para Saulo, Saulo vai na casa de Ananias, quando ele chega na casa de Ananias, tira as escamas dos olhos, ele começa a enxergar, ele aceita Jesus, sabe o que Deus está dizendo para você? às vezes, você está na situação que você está hoje, pela falta de visão, porque você não tem visão, pessoas visionárias, vamos longe, mas pessoas que não tem visão, fica na mesma, pessoas que não tem visão, fica lá rodando, 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 parece um carrossel, você anda, anda, anda e para no mesmo lugar, Deus ele quer te trazer uma direção, mas para ele te dar uma direção, você tem que parar, de deixar as pessoas vendarem os seus olhos, tire a venda dos seus olhos, e deixa Deus te guiar, enquanto ela me guia, eu estou seguindo os passos dela, mas quando Deus me guia, eu sigo os passos dele, 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 agora eu vou te falar uma coisa, você confiaria, você confiaria, se você falasse para o ser humano, tampa meus olhos, e me ajuda a caminhar, você confiaria? Claro que não, meu irmão, principalmente no dia de hoje, não se dá para confiar em ninguém, por quê? A gente não consegue confiar, porque a gente sabe que o ser humano é falho, e é por isso que a gente, às vezes se frustra, porque a gente insiste em confiar no ser humano, Deus está dizendo, para de depositar as suas expectativas nos homens, sabe por quê? Porque o homem, ele é aquele que vai olhar para você, e muitas das vezes, ele pode te ajudar, pode, mas na maioria das vezes, de dez, nove, de dez, nove, vai te perseguir, não vai, te admirar, não vai, então, coloque isso na sua cabeça, eu tenho que entender, que ao longo da minha vida, às vezes eu preciso, selecionar, pessoas, por quê? porque se eu ando com uma pessoa, que não tem visão, eu vou conseguir chegar longe? Não, porque quem não tem visão, atrapalha você, atrapalha quem não tem, então deixa eu te falar uma coisa, se você quer chegar, no teu objetivo, lembre sempre, ao longo da minha vida, eu preciso entender, que às vezes, por mais difícil que seja, vai ser Deus por mim, e acabou, então confia só nele, porque ele sabe exatamente, o que é melhor para você, ele sabe, amém? então ó, ele cai do cavalo, mas Deus muda a história dele, Deus vai mudar o nome dele, a princípio, de Saulo para, de Saulo para, Deus muda o nome, mudou, ótimo, agora Deus olha para ele, e fala, agora, o que você vai fazer? ser um apóstolo, fazer a obra missionária, que Deus vai levantar, Deus olhou para quem? foi para, Paulo, quando Deus queria fazer, a obra, Deus queria fazer algo, na vida de, Paulo, quando Deus olhou, falou, é Paulo, é ele, pegou? Bata uma na sua frente, diga, se Deus falou eu, sou eu, agora olha para o teu irmão, e fala para ele, se Deus falou você, é você, fala para ele, não adianta, você querer, o que Deus deu para o outro, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo, essa cadeira ali, que o menino está sentado, deitado, está escrito o que ali? está escrito o que? alguém pode sentar, no lugar do menino? não, porque o lugar está reservado para? pegou? a posição que Deus te colocou, é sua, é sua, está entendendo? vai, tem gente que vai querer chegar naquela posição, vai, só que quando alguém falar para você, eu quero o que você tem, eu quero chegar onde você chegou, olha para ele e fala assim, você vai conseguir, mas primeiro, passa pelo que eu passei, é possível, é, mas só chega lá na frente, aquele que faz história, bota a mão no peito assim, eu falo, respeita a minha história, olha para o teu irmão, eu falo para ele, respeita a minha história, fala para ele, Deus me chamou, e tudo que eu estou vivendo, é por causa dele, uh, alá, eu me reboraço, estou entendendo Jesus, ah, é, 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 e aí, Deus levanta Paulo, Paulo vai para vários países, ele vai para Chipre, para Macedônia, vários lugares, vai para Grécia, para Roma, mas eu quero falar um pouquinho, quando ele vai para Troade, ele vai para Troade, quando ele chega lá em Troade, a Bíblia diz que era um cenáculo, um cenáculo, e quando eu falo de cenáculo, eu estou falando de ceia, e quando eu falo de ceia, eu falo de, lugar que tem comida, porque a ceia irmão, pensa, ceia é coisa boa, crente gosta, não é, crente gosta, ou o povo que come, é o crente irmão, não é, ou que o crente não bebe, o crente, come, não, a gente gosta de comer, é bom irmão, bom, né, e aí, eles estavam no cenáculo, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da gente, é, quando você termina de almoçar, tem aqueles irmãos, tem aquelas pessoas, principalmente a minha avó, ela termina de almoçar, ela começa, gente, dá uma raiva, quando eu vou na casa da minha avó, na parte da tarde, pergunta por quê, porque eu vou na minha avó, para ver minha avó, mas cadê minha avó, está dormindo, a tua também, de verdade irmão, está dormindo, é só mais velhos, ou tem irmão aqui, que também gosta de dormir, na parte da tarde, tem, levanta a mão que eu quero ver, você está ficando velho, ó, mas vamos lá, por que que a gente tem essa mania, de querer dormir depois do almoço, é a depressão pós-prato, depressão pós-prato, irmão, você quer deitar, você quer dormir, por que, para a rega cheia, dá aquela moleza, né, aquele sono, aquela abrição de boca, eu, principalmente, quando ela toma açaí, ó, eu vou fazer uma revelação aqui, eu acho que vocês, não vão mais gostar de mim, pergunta por que, por que, por que eu não gosto, da açaí do Belém, irmão, açaí daqui, vocês comem com, com farofa, lá para nós, é sorvete, de verdade, irmão, olha, não é fazer a desfeita, mas ontem, a gente estava lá no Maranhão, a irmã, levou um litro de açaí lá, falei, pai, receba, op, quase, receba, pai, é, ele tomou tudo, o que, eu prefiro, o sorvete, tem mais alguém, que prefere de sorvete aqui, está vendo, tem alguém aí, que está comigo, são poucos, né, mas é gostoso, meu pai gosta, mas enfim, irmão, as brincadeiras à parte, mas ó, então quando a gente termina de comer, dá, dá vontade de dormir, então vamos lá, imagina comigo, eles estão no cenáculo, está lá no cenáculo, todo mundo lá, ceiando, comendo, um pouquinho, olha que legal, aí tem alguém ali, ouvindo a palavra, a Bíblia fala que, Paulo estava trazendo um discurso, um ensinamento, estava ensinando, eu imagino um culto como esse, várias pessoas, só que tinham um porém, qual vitória? É que a Bíblia diz, que o horário começa a se estender, começa a ficar tarde, e adivinha só, era meia noite, e Paulo ainda estava pregando, meia noite, Paulo estava lá, trazendo o ensinamento, a viagem dele era para outro dia, ele está lá, meu Deus, e a Bíblia fala que havia um jovem, havia quem? um jovem, por nome de Eutico, e a Bíblia fala que esse jovem, ele estava lá no cenáculo, porém, ele estava na, janela, do terceiro andar, está pedindo para morrer, pensa comigo, um jovem, um menino, está lá no cenáculo, o cenáculo estava acontecendo no terceiro, e a Bíblia fala que ele estava na, na janela, sabe o que é interessante? é porque se ele estava na janela, ele não estava nem dentro e nem, nem dentro e nem, é igual aqueles crentes, igual aqueles crentes irmão, de segunda a sexta, diz que vai para a igreja, chega no sábado, vai para a balada, eu vou falar a Jesus, não é? aquele pé no mundo, o pé na igreja, ô irmão, aquele crente, sabe, vou falar tudo aqui agora, é igual aquele crente, que se diz que é crente, só quando tem evento na igreja, se tem evento, vai para o culto, se não tem, não é? quando tem evento irmão, o pecador passa perto, ele começa até a falar em línguas, não é? sabe irmão, o que eu quero dizer para você, se for no céu, você vai fazer isso também, você vai falar, ô Deus, peraí, não tem evento hoje, então vou sair um pouquinho, sabe o que Deus está dizendo? até quando você vai ficar no muro? a bíblia fala, tem um versículo, o livro de reis, que fala assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos, ou é ou não é, é oito ou oitenta, sim, sim ou não, não, agora, o menino está na, janela, irmão, Deus está dizendo para você, até quando você vai ficar na janela, o senhor está te chamando para dentro, o senhor está te chamando para dentro, você sabe porquê? porque aquele que não entra, aquele que está no meio termo, aquele que não está nem dentro, nem fora, ele cai, porquê? porque se não está nem dentro, nem fora, não tem aqui, não tem aqui, eu vou falar tudo aqui hoje, Deus está dizendo para você filho, eu quero te levar, para viver, aquilo que eu tenho, para você viver, só que nós temos que entender, que Deus só vai fazer na nossa vida, quando a gente escolhe, se eu escolher, que eu quero viver o que Deus tem para mim, eu vou viver, porque eu escolhi, é uma escolha, está entendendo? só que o problema, é que tem pessoas que estão ali, na janela, está na janela, Deus está te chamando, ou entra, ou sai, faça a sua escolha, só que lembre sempre, toda escolha, tem uma, consequência, então talvez, o que você está vivendo hoje, é consequência, do que você escolheu lá atrás, cuidado, porque o futuro, é reflexo, do passado, amém? lembre disso, então ó, o menino está na, janela, sabe o que eu acho interessante? se a gente for parar, para analisar, todo mundo aqui, fala para mim, se não foi, a ignorância da parte dele, foi ou não foi? o que que um jovem, um menino, de mais ou menos, o que? uns 12, aos seus 16 anos, estava fazendo, em cima da janela, foi ignorância ou não? foi ou não? foi ou não? eu acho engraçado, porque a gente, não deve ser os únicos, eu vou conjecturar um pouquinho, se não está na bíblia, mas eu estou conjecturando, para você entender, o ponto que eu quero chegar, eu tenho certeza, que da mesma forma, que nós pensamos, que a ignorância, alguém que estava lá, no cenário, talvez deve ter olhado, e falado, o que que aquele menino, está fazendo ali? será que a mãe dele, não está vendo? será que a mãe dele, não está de olho? não é? o que que ele está fazendo ali? mas sabe o que eu acho interessante? pergunta o que? todo mundo está vendo, todo mundo está ali, mas ninguém foi lá, ninguém foi lá, para avisar ele, enfim, sai daí, se não você pode, ninguém, sabe o que eu vou falar, uma coisa para você, ninguém te ajuda, ninguém te dá os conselhos, mas quando você cai, todo mundo quer pisar em você, ninguém vai lá, para te ajudar, vai por aqui, não é assim, é por isso que a gente tem que estar, sempre firme, sempre focado, sempre focado, então, é difícil demais, porque as pessoas, não querem saber, dos seus acertos, mas quando é o seu erro, vira notícia, vira notícia, é igual um avião, vou te dar um exemplo, ninguém fala dos voos top, que tem, mas quando um avião cai, todo mundo sabe, é ou não é? Ele vira notícia, meu Deus, você viu aquele avião que caiu? Não é? Vira notícia, ninguém vê, quando ele está lá em cima, mas quando ele cai, todo mundo vê, todo mundo sabe, aí fica um compartilhando com o outro, você viu que o avião caiu? Você viu o que aconteceu? Você viu? Você viu? Você viu? Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você está lá em cima, quando você está voando, as pessoas vão até te ver, vão, vão ver, olha que legal, ele está lá, vai ver, mas elas não vão reconhecer, por quê? Porque tem gente que te vê voando, mas na verdade está torcendo pela sua? Vocês pegaram a visão, mas olha para o teu irmão falar para ele, olha, quem torce pela tua queda, é porque está caído, você sabe por quê? Porque só consegue te empurrar para baixo, quem já está lá embaixo, só te leva para baixo, quem está caído, então quem torce pela tua queda, é porque está, agora quem torce pelo seu sucesso, é porque já teve sucesso na vida, lembre sempre disso, quem não torce por mim, é porque na verdade eu não torço nem por ele, então lembre sempre, eu preciso entender, que Deus, pode me fazer voar, só que quando eu estiver lá em cima, eu preciso lembrar, que quem me colocou lá em cima foi quem? Deus, então para mim ter constância, e permanecer lá em cima, eu não posso trocar minhas prioridades, porque tem gente que cresce, e esquece de onde saiu, posso falar uma coisa para você? Vou dar um exemplo, quando você vai, hoje eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, com data de ida, só ida, você não vai, você tem que ter a ida e a volta, posso dar um exemplo? Por que Vitória? Porque toda vez que eu vou para algum lugar, eu também tenho que lembrar da minha origem, da onde que eu saio, então quando você estiver voando lá em cima, lembre, que para mim está lá, eu tenho uma origem lá atrás, e eu nunca posso esquecer dela, amém? Nunca, nunca posso esquecer dela, então lembre sempre, Deus pode te fazer voar, mas lembre sempre da onde Deus te tirou, para te colocar lá, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, então queridos, aquele jovem, talvez por ignorância, talvez por falta de experiência, ele estava lá, ele estava lá, às vezes a gente, não faz as coisas por maldade, e sim por falta de, experiência, por falta de experiência, a maturidade, ela é uma coisa que a gente não, nasce sabendo, não é assim? Você cresce, e vai amadurar, vou te falar irmão, principalmente, eu falo por mim, tem muita gente que olha para mim, e fala, meu Deus, parece que você tem uns 30 anos, pela sua, maturidade, querendo ou não, uma responsabilidade muito grande, imagina irmãos, olha aqui, eu estou pregando para pessoas, muito mais experientes que eu, para pessoas que estão aqui hoje, muito mais vividas do que eu, mas eu estou aqui pregando para você, você está parando para me ouvir, por quê? Porque talvez eu tenha mais experiência, da palavra, mais experiência para te dar um conselho, mais experiência para te ajudar, do que talvez você poderia ter comigo, por quê? Porque eu já vivi coisas, que Deus preparou para a vitória viver, com 16 anos, está entendendo? Então olha para o teu irmão, que está do teu lado, e fala para ele, às vezes, Deus, prepara, as coisas, para a gente viver, Deus prepara, as coisas para a gente ir, então olha, o jovem está lá na janela, Paulo está lá, ministrando, trazendo um discurso, muito top, que legal, e eu imagino ele trazendo aquela palavra, aquele discurso extenso, está se prolongando muito, e ele já está ali, meu Deus, o jovem já está ficando com sono, acabou de comer, eu estou imaginando ele, o jovem está com sono, tem muito crente, que é desse jeito, o culto tem que acabar 9 e meia, é 9 e 31, ele já fica com cara de maracujamurro, só ouviu um glória, sinal que quem cala, consente, vigia a crente, é, mas pura verdade, irmã, a gente tinha uma irmãzinha na igreja, todo culto, coitado, ela pegava no sono, né pai, aí quando dava, glória até, acordava, mas por que isso acontece, porque ele estava lá, o menino, e está lá, de repente, ele começa a ficar com, sono, muito sono, pensa no sono, e aí eu estou imaginando, ele lá, com muito sono, muito sono, ele não consegue controlar, aquele sono, ele não sabe o que fazer, para parar aquele sono, e ele está com sono, você já percebeu uma coisa queridos, às vezes o sono, às vezes a gente até consegue controlar, celular, mas eu vou te dar um exemplo, que eu tenho certeza, que já aconteceu com você, você está lá, deitado na sua cama, com seu celular lá, daqui a pouco, é ou não é? Toma uma celularzada na cara, meu amigo, aí você fala, não, deixa eu colocar isso aqui para lá, que eu vou dormir, não é? Meu pai, às vezes, irmão, ele dorme, até que o celular é ligado, eu tenho que falar para ele, pai, desliga, porque tem um momento, que você não consegue mais, controlar o sono, não é? Às vezes isso acontece, quando a gente tem um problema, na nossa vida, sabia? Tem muita gente, que às vezes, é dominado pelo problema, Vitória, como assim? Eu vou te explicar, às vezes, a gente passa por certos problemas, na vida, que a gente fica com medo, a gente é dominado por ele, ele toma o controle da situação, mas a gente fica com medo, às vezes a gente quer fugir do problema, mas o que eu quero falar para você, não fuja do problema, por que Vitória? porque quanto mais eu fujo do problema, mais problema eu vou atrair, quando eu tento fugir do problema, não adianta irmão, problema é igual, o quero, o quero, você vai correndo atrás dele, chega um momento, que você não, você não, para, não vou resolver mais não, aí ele corre atrás de você, não é? Ele corre atrás de você, você sabe o que eu quero dizer para você? Quando vir um problema na tua vida, resolva, não fuja, porque se Deus permitiu aquele problema, é porque Deus também vai te dar visão, para solucionar, Deus não chamou você, para viver aquele problema, para o resto da vida, coloca na tua cabeça, tudo na vida, passa, você está vivendo o que? Uma dor, um luto, um problema, que parece que não tem fim, uma situação, que está tirando o teu sono, e você não consegue mais dormir em paz, eu quero dizer para você, tudo na vida passa, mas você lembra daquela promessa, que Deus fez para você? Lembra? Lembrou? Agora anota, que pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar a tua prova, mas a única coisa, que nunca vai passar, é a palavra, de Deus, então a dor passa, vai passar, será que você pode olhar para alguém, e falar para ele, vai passar, fala para ele, descansa no Senhor, fala para ele, está difícil, está doendo, mas vai passar, vai passar, eu não sei, porque eu estou dizendo isso, mas Deus falou para mim, que entrou pessoas aqui, que já não sabe mais, o que está, porque está passando por isso, já não sabe mais o que fazer, Deus está dizendo, vai passar, vai passar, mas nós precisamos entender, que para mim viver, a minha promessa, eu tenho que ter o que? visão, foco, então olha para alguém, e fala para ele, não perca o foco, não perca o foco, ó, todo mundo está focado na onde? na palavra, no que eu estou falando, não é? se eu sair daqui, ó, eu vou sair daqui, vou sair, vou lá no fundo, vocês estão fazendo o que? todo mundo está o que? me olhando, está todo mundo o que? porque teu foco, não está na palavra, então vocês vão olhar para mim, não é? então o que Deus está dizendo, para você é isso, não perca o foco, mantenha-se focado, por quê? porque quando eu tenho visão, quando eu tenho foco, eu vou chegar em lugares longes, olha para alguém, pelo amor de Deus, olha para o irmão, que está do teu lado aí, isso, olha onde eu estou aqui, está vendo? estou aqui atrás, não, mas aqui o povo é atual, ninguém está me olhando, por causa do telão, não é queridos? olha lá, é, então aonde eu for, vocês vão conseguir me enxergar, aonde eu caminhar, vocês vão querer me enxergar, porque o foco está na palavra, sabe o que acontece ao longo da nossa vida? você viu que eu passei um tantão de gente, e consegui chegar aqui, olha o tanto de pessoas que eu passei, mas eu consegui, não foi? foi difícil para mim chegar aqui? foi ou não? foi ou não? porque olha o tanto de pessoas, que eu tive que ultrapassar, mas eu cheguei onde eu queria, não cheguei? cutuca teu irmão agora, cutuca ele, fala para ele, às vezes é difícil, porque a gente enfrenta obstáculos no meio do caminho, fala para ele, a gente enfrenta obstáculos no meio do caminho, mas fala para o teu irmão, cada obstáculo, que você passar, vai resultar no teu sucesso de milagre, vai resultar no teu sucesso, se prepara irmão, porque você vai viver algo extraordinário na tua vida, hoje está difícil, hoje está doendo, hoje você está chorando, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, você vai chegar, você vai chegar, por mais que doa, por mais difícil que seja, mantenha teu foco, porque o obstáculo do meio do caminho não vai te parar, amém? então levanta a mão, levanta as mãos, todo mundo de mão levantada, diga hoje, Deus, vai me levantar, diga hoje, Deus, vai me levar, na onde ele me prometeu, fala para ele, mas para mim viver, a minha promessa, eu preciso, manter o foco, eu preciso, ter visão, para mim não cair do cavalo, ou, eleva a selva, manter o foco, lembre sempre do seu objetivo, ó, o olhar está indo embora, só para finalizar aqui a palavra, agora eu imagino o que? Pense comigo, aquele jovem, na janela, chegou o momento, que o sono foi tão grande, que ele não conseguiu controlar, o que aconteceu? ele estava em cima da janela, quando ele estava em cima da janela, ele está lá, ficou com sono, o que aconteceu? olha, todo mundo riu de mim, mas ninguém vai me ajudar, pegou a reflexão? quando você cai, as pessoas riem, mas ninguém te ajuda, olha, você viu, pastor, como que é o povo aqui? as pessoas riem de você, mas não te ajudam, não vai para o céu não, irmão, o menino cá, o menino caiu do terceiro andar, quando ele cai do terceiro andar, obviamente ele, morreu, então eu imagino, todo mundo, todo mundo que estava lá no cenaco, será que ele morreu? será que morreu? eu acho que ele morreu, não, a queda foi muito forte, será que o menino morreu? então imagina aquele falatório, sabe por que irmão? porque, eu vou te falar uma coisa, a gente tem que entender, eu quero fazer história, então quando você, decide fazer história, você tem que entender, que você vai alcançar, três tipos de pessoa, pergunta qual? a primeira, é a que te ama, ela vai te amar, vai querer te abraçar, vai querer estar com você, independente do que você viver, a segunda, é que te odeia, torce contra, e a terceira, é que te acompanha, só para fofocar, da tua vida, só para fofocar, da tua vida, é, você quer fazer história, irmão? então você vai dar, não adianta, você vai ter que deixar, o sufoqueiro falar, só que existem aqueles fofoqueiros, que contam de fato, que você está vivendo, e aqueles que inventam, que você vai viver, não é? então preste bem atenção nisso, quando você, quer fazer história, lembre que sempre, vai existir os, fofoqueiros, que quer falar de você, mas deixa eu te falar uma coisa, quando o fofoqueiro fala, quando a pessoa, ela vai fazer uma fofoca, coloca uma coisa, na sua cabeça, eu não tenho que ouvir, as fofocas, por quê? porque, quando, eu estou na roda, de fofoca, eu estou me igualando, uma pessoa que fofoca, não significa, que ela está falando de alguém, significa, que ela está falando dela mesma, está entendendo? ela mesmo, está se revelando, então me entenda isso, em nome de Jesus, quando eu falo de alguém, eu não estou falando da pessoa, isso vai refletir a mim, ou vou dar um exemplo, você já percebeu, aquela pessoa que olha, é um exemplo, o teu cabelo, ah, mas teu cabelo está muito feio, eu não gostei do seu corte, vai olhar para o cabelo dela, está precisando no salão, ah, mas eu não gostei da sua unha, não gostei disso, vai olhar para a unha dela, ah, mas eu não gostei desse vestido, vai olhar para o vestido dela, está entendendo? por quê? porque toda vez que alguém fala de você, ela reflete, por quê? porque ela vai querer te atingir, justamente no complexo de inferioridade, que ela tem, está entendendo? quem fala de você, na verdade não é para falar de você, é para ela amenizar a culpa que ela sente, de não conseguir, e as pessoas que não conseguem, não é nem por falta de capacidade, é por falta de vontade, sabe por quê? porque ir fazer é muito difícil, agora, ficar sentado na cama, lá deitado na cama, sem fazer nada, e falando da vida do outro, é muito mais fácil, olha para a pessoa que está do seu lado, e fala para ele, você vai conseguir, fala para ele, mas o primeiro passo, é levantar da tua cama, e começar a agir, o menino está o quê? o menino está o quê? caiu, o menino caiu, cadê as pessoas, para estender a mão, só continua na mesma sequência de notas, tá? eu imagino ele no chão, ninguém estendeu a mão, ele está caído, todo mundo está se perguntando, será que ele morreu? o que que aconteceu? mas ninguém se levantou, mas Paulo estava lá, estava ensinando o povo lá, Paulo estava no altar, aí de repente o menino, cai, pergunta o quê que Paulo fez? o menino caiu? peraí, o menino caiu? o menino caiu? vai lá irmão, tu é o menino, cai no chão aí, caiu, o que que Paulo faz? o menino o quê? então Paulo, fica caído, e aí, por aí, Amém. Ei, sabe o que Deus está dizendo para você? Caiu. Caiu. Está morto. Mas quando Paulo desce, a primeira coisa que ele faz é o quê? Abraçar. Tem gente morrendo por falta de abraços. Pastor Paulo, tem gente morrendo por falta de abraço. Tem gente morrendo porque não se sente abraçado, não se sente amado mais. Só que Deus te trouxe aqui para dizer, calma, porque eu vim para te abraçar. Eu vim para te abraçar lá para subir. Eu vim para te abraçar. Eu vim para te abraçar. Você sabe por quê? Você percebeu uma coisa? O abraço, ele é 100% recíproco. Por quê? Porque quando eu abraço alguém, eu também sou abraçado. Pegou? Já viu isso? Já percebeu? O abraço, ele é uma escolha. Você escolhe ser abraçado. Por quê? Porque quando eu sou abraçado, eu tenho que abraçar. E hoje Deus, ele está aqui dizendo, filho, eu estou de braços abertos. Mas é você que tem que escolher se você quer ou não o meu abraço. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala para ele, então. Faz o seguinte. Abrace mais e julgue menos. Diga, abrace mais e fale menos. Fala para ele, abrace mais. Nesse momento, eu quero que você fique de pé agora. Fique de pé. Só que agora você vai fazer um mato profético. Qual? Talvez essa pessoa que está do teu lado, ela entrou aqui precisando de um abraço. Talvez essa pessoa que está aqui hoje, ela está aqui precisando de um abraço. Talvez essa pessoa entrou aqui chorando tanto. Talvez essa pessoa já não se sente mais amada. Talvez essa pessoa está tão triste, tão entristecida. Só que Deus está dizendo, eu vim para te abraçar. Então eu quero que agora, nesse momento, você abraça essa pessoa que está do seu lado. Abraça. Você vai começar a orar por ela, ora. Você vai começar a profetizar isso. Pessoas que vão começar a chorar. Vão ter pessoas que vão começar a sentir um renovo espiritual. Abrace isso. Abrace, abrace, abrace essa pessoa. Você é o meu nome de Jesus. Abrace, eu quero que você abrace. Abrace, abrace. Abrace essa pessoa, abrace. Abrace. Abrace essa pessoa, abrace. Abrace. Esse é o meu abraço do Espírito Santo. Isso, abrace. Deus falou para mim que vai ter filho perdoando o pai. Mãe, perdoando o filho. Abrace, abrace, abrace isso. Abrace essa pessoa agora. Abrace essa pessoa. Abrace ela. Olha lá, família. Olha, família. Abrace, abrace, abrace. Abrace, abrace. Isso, abrace essa pessoa. Olha por ela. Profetida, sou a minha casa dela. Sou a minha família dela. Isso, abrace ela. Abrace, abrace. Abrace. Olha quantas pessoas abraçando. Olha. Abrace, abrace. Oh, através desse abraço. Deus está curando depressão. Uh. Abraço. 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 Tu que manda, ou me devaço. Através desse abraço. Uh. Deus vai liberar perdão. Receba um abraço. Receba um abraço. Através desse abraço. Seja abraçado. Seja abraçado. Seja abraçado. Deixa eu te abraçar. Uh. Deus vai liberar perdão. Aleluia. Uh. Receba um abraço. Senhor. Receba um abraço. Deus vai liberar perdão. Glória a Deus. Jesus. Receba um abraço, isso Abraça essa pessoa Talvez tudo que essa pessoa Precisa de um abraço Abraça ela, abraça ele Abraça, abraça Olha Deus fazendo aqui no fundo Olha Deus falando aqui no fundo Abraça e mais Abraça, 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 abraça Isso, vai abraçando aí Olha lá meu Deus, olha Abraça, abraça Abraça Eu tô sentindo Deus aqui Sentindo Deus aqui Abraça, abraça Essa depressão Abraça, abraça Essa depressão Eu acho que é a bateria Eu não vou morar, eu vou subir Essa depressão que tem tentado contra essa jovem Abraça, abraça Deus falou pra mim, eu tô levantando ela como profeta Como profeta Deus falou pra mim que a vida dessa jovem foi muito difícil desde a infância Só que quando você me viu passando aqui, você falou Deus usa ela pra falar comigo E eu tô trazendo hoje um milagre Mas primeiro Deus falou pra mim Precisa liberar um perdão Meu Deus falou pra mim que é uma maldição hereditária, viu mãe? Há uma maldição hereditária Só que Deus falou pra mim que quebra hoje Olá, para a louca Colobô Em nome de Jesus agora Esse espírito de morte que tem tentado contra a vida dela Pega tua bagagem agora Pega tudo que é teu agora Ela vai ser levita na casa do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu profetizo que ela vai ser livre Ela vai ser livre Em nome de Jesus Eu dou uma ordem agora Depressão Espírito de morte Cai por terra agora Sai Sai Levanta a mão Em nome de Jesus Tem escândalo Em nome de Jesus Sem gracinha Agora Em nome de Jesus Tá no mão Em nome de Jesus Sem gracinha Para de pé Dá água pra ela Dá água pra ela Dá água pra ela Dá água pra ela São de jovens Meu Deus Olha isso Pessoal vai chorando Pessoal vai sendo tocada Isso é o poder de um abraço Isso é o poder de um abraço O Senhor hoje Ele quer abraçar As pessoas aqui Preste bem atenção No que eu vou dizer Nessa noite Eu não sei o que você tá vivendo Eu não sei o que você tá passando Eu sei que aqui tem muitas pessoas Pessoas que são crentes Pessoas que não são Muita gente Mas pra mim Eu não posso Terminar esse culto Sem dizer pra você Que Jesus te ama demais Jesus te ama demais E hoje o que ele tem pra você É vida eterna Porque o que o mundo oferece Pra você é passageiro Mas o que Deus tem pra você É vida eterna Então você que entrou aqui hoje Tudo que você precisa É desse abraço Você pode tá como eu Tipo, caído Mas Jesus o Senhor Ele tá te abraçando Te levantando Te colocando de pé Ele tá te colocando de pé Hoje aqui Eu não sei o que você tá passando Não Mas ele tá aqui hoje Então cadê você Que hoje entrou aqui Já não aguenta mais Talvez a tua vida Talvez a tua vida Já não faz mais sentido Pra você Talvez a tua vida Já não faz mais sentido Pra você E você tá dizendo Eu vou parar com tudo Eu vou desistir Mas hoje o Espírito Santo Te trouxe aqui pra dizer Ainda tem vida O Senhor O Senhor O Senhor te trouxe aqui Pra dizer pra você Eu estou me enxugando As suas lágrimas Hoje o Senhor Tá te convidando Pra você parar de existir E começar a viver De verdade Já não vivo mais eu Pois Cristo vive em mim Cristo vive em mim Então cadê a primeira pessoa Que tá aqui no nosso meio Hoje Vitória Eu tô disposto Chega dessa mesmice de vida Eu tô disposto E eu quero aceitar Jesus Nessa noite Eu quero aceitar Jesus Como o único E suficiente Salvador da minha vida Cadê você? Você vai levantar a sua mão agora Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu quero orar pela tua vida Deus quer libertar Deus quer transformar Ele quer apagar o teu nome Do livro da morte E escrever no livro da vida Ele quer escrever o teu nome No livro da vida Cadê a primeira? A primeira? A primeira? É? Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá A primeira alma ali, ó A primeira alma ali Já tem duas almas aqui no altar Cadê a terceira? Eu sei que tem mais Cadê a terceira? Cadê a terceira? Vem correndo Tem que ser rápido Olha o horário Deus hoje tá te convidando Não importa quem você é Jesus conhece Cadê a sétima alma? Cadê? Vem correndo, vem Quantas vezes Oh, glória Oitava alma ali, ó E o desespero te fizeram chorar Não importa Ele apaga o seu passado E não desiste de Canta pra essas almas aqui hoje Ele não desiste de você Ele se importa Ele se importa Ele compreende Ó Um, dois, três, quatro Tem treze Cadê a décima quarta? Tá ali, tá ali Eu sei que tem mais Talvez você tá se sentindo tão sozinho Tão sozinho Talvez a solidão bateu na sua porta Nada mais faz sentido pra você Mas um dia eu também me senti sozinha, sabia? Porque ao mesmo tempo que a gente tá rodeado por uma multidão A gente tá sozinho Só que quando eu estava sozinha A solidão bateu na minha porta Eu senti o Espírito Santo na quina da minha cama Dizendo assim, filha Eu sempre estive lá quando ninguém te viu Eu sempre estive lá quando você não sorriu e só chorava Mas eu estava lá Eu tava lá, eu vi a porta trancada Você no canto chorando de madrugada Eu vi E eu estava lá Doeu tanto, faltava esperança Você chorava, feito uma criança Eu vi Eu vi A lágrima caindo Mas deixa eu enxugar Está se lamentando Mas eu vou te ajudar Se se sentir sozinho Me deixa eu te abraçar Se pensar em desistir Lembrar que eu sempre estive lá Eu sempre estive lá Eu sempre estive lá Eu sempre estive lá quando ninguém te viu Eu sempre estive lá quando você não sorriu e só chorava Mas eu estava lá Mas eu estava lá Eu estava lá Eu vi a porta trancada Você no canto chorando de madrugada Mas ele viu Sim, ele viu Sabe o que ele diz aqui, filho? Eu vi Eu vi Eu estava lá Eu estava lá Só que ele está aqui Ele está aqui Pra você que está pensando em desistir Ele está te chamando aqui Ele diz assim, ó Lembrar que eu estou aqui Lembrar que eu estou aqui Lembrar que eu estou Ele está aqui Lembrar que ele está aqui Lembrar que eu estou aqui Lembrar que eu estou aqui Lembrar que eu estou aqui Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não Eu não te abandono, não Cadê você? Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Eu vou perguntar mais uma vez Cadê você? Eu estou te convidando Pra você parar de existir E começar a viver de verdade Uh, pra viver É vida Vida O Senhor O Senhor quer trazer rumo Pra tua vida Eu não estou te convidando Pra ser crente, não Não estou te convidando Pra colocar uma Bíblia Embaixo do braço, não Eu estou te convidando Pra você deixar Jesus Apagar o teu nome Do livro da morte E escrever o livro da vida Eu estou te convidando Pra você deixar Jesus Abraçar Você lembra do abraço? É uma escolha Você que tem que escolher Deixa Jesus te abraçar Deixa 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 E vai valer a pena E vai valer a pena Cante isso pra essas almas Que estão aqui Canta Vai valer a pena Sim Vai valer a pena Se vai, 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 vai Oh E quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar Quando o grande dia Quando o grande dia Cadê você? Talvez você que está afastado Você que se afastou Eu quero dizer pra você Que Jesus hoje Ele está te convidando Filho, volta Filho, volta Volta Ele te ama tanto Tanto, tanto, tanto Ele te ama demais E ele está te convidando Aqui hoje Vem filho Vem filho Pros meus braços Ele está te convidando Ele está dizendo Eu tenho tanta saudade E ele disse pra você Filho, a partir de hoje Não mais Sozinho Agora Filho 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 Vem filho Pros meus braços Tem mais alguém Tem mais alguém Eu vou perguntar mais uma vez O horário está indo embora Cadê você Mais uma Mais duas Eu sei que tem mais Vem, 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 vem Tá esperando o que hein Tá esperando o que hein Jesus está te dando oportunidade Pra você viver hoje Vida Vida eterna Vida com abundância Vida com abundância O Senhor quer salvar você Salva Jesus Salva Espírito Santo Salva Ele quer te salvar Onde está você? Vem correndo Vem Tem mais alguém? Ainda dá tempo de vir Eu vou perguntar mais uma vez O horário está indo embora Mas eu vou perguntar de novo Tem mais alguém aqui no nosso meio Talvez o diabo está soprando aí Não vai Não vai Mas você está dizendo Filho, eu estou de braços abertos Eu estou de braços abertos Tem mais alguém? Oh, aleluia Abre o corredor pra ela Abre o corredor Abre pra ela Vem Isso As outras ali Vem Vem, vem, vem Sabe o que eu quero dizer pra você? Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Oh, você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Salva Jesus Salva Vai ser difícil Eu sei Diga Vai ser difícil Eu sei Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Tem mais alguém que quer voltar pra ele? Oh, eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Tem mais alguém? Dá tempo de vir Talvez teu coração tá aí acelerado Eu vou ou eu não vou? Não perca essa oportunidade não É uma chance que Jesus tá te dando e talvez você não vai ter mais Tem mais alguém? Tem? Cadê você? Cadê você? Jesus tá te chamando aqui hoje Filho, vem correndo pros meus braços Tem mais alguém? Eu vou perguntar mais uma vez Eu vou perguntar mais uma vez pra você Já está tarde Cadê você? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Tem? Se tiver, venha Nós queremos orar por você Nós queremos orar pela tua vida Tem mais alguém? Não tem? Levanta a mão todas as almas que estão aqui, por favor Todas que vão aceitar, que vão voltar Isso, levante as mãos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Não, né? Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Uma Vinte Duas Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Seis Vinte Seis Vinte Seis Trinta Trinta Uma Trinta E duas Trinta E três Trinta E quatro Trinta E cinco Trinta E seis Trinta E seis Almas Pra Jesus Trinta Seis Eu quero que nesse momento Vocês façam Pega a pessoa que está do seu lado assim, ó Todo mundo assim, ó Se abracem aí Como se fosse um abraço De todos Todos Abraça aí Abraça Abraça essas vidas Abraça essas pessoas Receba o abraço do Espírito Santo Receba o abraço do Espírito Santo Receba o abraço do Espírito Santo O Senhor hoje Abraça Vocês O Senhor Abraça Vocês Uh Só está dizendo pra vocês Que vai valer a pena Olhem pra mim aqui Todos É a melhor decisão Que vocês tomam Na vida de vocês Hoje É a melhor decisão Por que que eu pedi Pra você abraçar Porque agora Abraçado com essa pessoa Abraça ela Isso Abraça ela Abraça essas pessoas Você vai dizer pra ela Hoje Jesus Nos abraça Fala hoje Jesus Nos abraça Receba o abraço do Espírito Santo